O programa a seguir é livre para todos os públicos. E aí galera, beleza? Muito boa noite, muito obrigado para todo mundo que está assistindo a gente. Meu nome é Ivan Barasnevices e essa aqui é mais uma edição da Venegas Music TV. Quero agradecer mais uma vez todo mundo que sempre acompanha a gente, certo? O carinho, o apoio de vocês é muito importante para que a gente possa fazer sempre o melhor programa aqui para vocês, beleza? Então, estamos aqui nesta noite chuvosa, cheia de trânsito aqui em São Paulo, mas temos uma entrevista muito bacana com o baixista da Pesada, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, mas antes de falar quem é, eu vou contar um pouco sobre a escola para que vocês tenham ideia do nosso trabalho. Então, funciona assim, a Venegas Music, que é a rede de escolas de música que dá no meu programa, atualmente possui três unidades, tá? Para que você possa saber qual que fica mais próximo de você, dá uma olhadinha no nosso site, o endereço é www.venegasmusic.com. Está passando na tela para que você possa acessar facilmente. Então é isso, lá no nosso site tem um monte de informação sobre a nossa escola, dá para você ter uma ideia do material que a gente trabalha, vale lembrar que a gente só trabalha com material apostilado, tem um material bem amplo que fica disponibilizado para os alunos, vale lembrar que lá na escola a gente só tem equipamento profissional, então você vai ter os melhores instrumentos para ter melhor sonoridade durante o seu curso, e vale lembrar também que a gente só trabalha com professores formados, tá? Isso é muito importante sobre a gente. Então é isso, dá uma olhada lá no nosso site, www.venegasmusic.com. Qualquer dúvida, estamos ao vivo aqui na Dias TV, é só perguntar que eu respondo na hora, beleza? Então, o entrevistado de hoje é o baixista Igor Pimenta. Aê! Beleza? Beleza aí, mano? Boa nota aí. Aê, legal. Isso aí, o Igor tem uma onda bem legal aí de tocar música brasileira, tocar acústico, tocar elétrico, toca coisas com muito groove, coisas bem interessantes. Então eu queria que você falasse um pouco aí, como é que é esse lance aí para você de estudar música, estudar e tocar música brasileira no contrabaixo, no elétrico, né? Como é que funciona esse som aí? É, o legal do Brasil é o fato de, tipo, ter muito, muito baixista bom e com personalidade, assim, sabe? Porque a gente vê que o instrumento, mesmo ele sendo relativamente novo, o contrabaixo, tanto o elétrico quanto o acústico, que não é tão novo, mas enfim, eles se adaptaram muito bem à música brasileira, sabe? E todos os grandes baixistas brasileiros tiveram com muita propriedade para trabalhar o instrumento e desenvolver o instrumento dentro da música brasileira, assim. Então, tipo, se a gente pegar desde Luizão Maia, Nico Assunção, Arthur Maia, Aresmar do Espírito Santo, Cisão Machado, São todos excelentes instrumentistas que levaram o contrabaixo, que meio que desenvolveram uma linguagem muito pessoal para a música brasileira. Você pega o Luizão Maia, que é um dos primeiros grandes contrabaixistas elétricos que tem no Brasil e, tipo, ele teve que meio que desenvolver uma linguagem para o instrumento na música brasileira. Você pega o Nico Assunção e o Aresmar, eles desenvolveram muito tecnicamente e somaram muito à música brasileira, assim como o Cisão. Você pega o Arthur Maia, que já é uma geração mais nova e também tem muito tempero brasileiro com o toque do Arthur Maia, enfim. É um instrumento que ainda está em expansão e cabe muita coisa para muita gente fazer. Não só na música brasileira, mas, enfim, é um instrumento que a gente tem, sei lá, 60, 70 anos de contrabaixo e ele ainda precisa de pessoas desenvolvendo. Esses dias eu me deparei com um baixista argentino que foi indicado. O pessoal falou, ó, dá uma ouvida nesse cara. O cara chama Javier Malossetti. Meu, um trabalho demais, muito bom, com a personalidade do cara no instrumento, sabe? O instrumento ainda tem espaço para o cara ter a assinatura dele dentro do instrumento. Isso que é o legal e o desafiador do contrabaixo, não só do elétrico, como do acústico também. Acho que é interessante ressaltar também, que nem o lance do contrabaixo na música brasileira. O cara que toca isso, ele está num caldeirão enorme de ritmos, né? E cada um com uma peculiaridade. Então tem muita coisa para se trabalhar dentro disso, assim. É, o contrabaixo, a função dele ficando nesse meio de campo entre a harmonia e os ritmos, acaba que quando ele cai num país como o Brasil, enfim, América Central, Caribe, que são lugares que têm muito ritmo, têm muito tambor, o contrabaixo se adapta de um jeito muito legal, porque ele não deixa de ser um instrumento rítmico, além de ser harmônico, mas ele tem esse peso na raiz dele, assim. A raiz dele tem esse valor muito rítmico que faz ele se desenvolver tão bem dentro dessas culturas. Então você pega e vê como ele se adaptou à música brasileira, como o contrabaixo sempre se adaptou à música cubana, como, enfim, cada localidade usufrui o instrumento do seu jeito, assim. Tem essa particularidade do instrumento, ele se adapta à região. Isso porque a gente está falando do contrabaixo no contexto de base, né? É, isso porque a gente está pensando desse jeito, como fazendo parte da cozinha. É, porque tem como explorar isso também melodicamente, né? É, o contrabaixo, ele, principalmente o elétrico, quando ele apareceu, ele passou dessa função meio que de fazendo background, fazendo a cozinha junto com a bateria, alguma coisa assim, e foi cada vez mais dando um passo pra frente na banda, foi, tipo, aparecendo mais aqui, mais ali, aí aparece o Jaco tirando o traste do instrumento, dando uma sonoridade completamente diferente, aí acaba que começam a aparecer os grandes, do mesmo jeito que tinha os Guitar Heroes, e começam a aparecer os baixistas, com um trabalho autoral, que, putz, isso valorizou dentro dos últimos 40 anos, e isso não parou até hoje. Isso é muito legal. E aí você vê não só essa parte rítmica e de base que o instrumento tem, mas você vê também esse lado mais melódico que o instrumento tem, e que ele também se adapta, mesmo estando numa região tão grave da tessitura musical, você consegue, tipo, tirar muita melodia dele também, do mesmo jeito como qualquer outro instrumento tem seu universo timbrístico, né? Muito bom. E, galera, mandem perguntas aqui para o Igor aqui, tudo que vocês quiserem saber sobre contrabaixo, ele responde, é a resposta, hein? Não, não é bem por aí. Não, estou brincando. Como eu estava falando de explorar melodicamente, tem uma peça que você toca solo no elétrico, que é bem legal. Queria que você fizesse aí. Eu até queria dar umas palavrinhas sobre... A música, ela se transforma muito, sabe? Então, hoje a gente tem essa relação tecnológica, a gente tem milhares de artifícios de mexer com timbre, mexer com... Enfim. Mas a gente, às vezes, perde um pouco o foco de que, às vezes, uma grande melodia, não que resolva uma música, mas uma grande melodia, ela tem um valor que é muito significativo, sabe? Às vezes, o recheio todo, a cereja do bolo, a cobertura, às vezes, ela enche muitos olhos e, no final das contas, o conteúdo desse bolo, sabe? O bolo não estava tão bom assim. Ele estava bonito, mas não estava tão bom assim. E, às vezes, coisas muito mais, entre aspas, simples funcionam tão bem e são, tipo, são eternizadas. Grandes melodias são sempre eternizadas, sabe? É um jeito de raciocinar. A música partindo da melodia, meio que nua, assim, sabe? Você despia a música e sobrar com o extrato melódico dela que, quando isso tem uma significância, é porque, com certeza, tem um valor musical, independente do estilo, independente de qualquer coisa. Total. Vamos fazer aqui? O que você vai fazer? Rosa do Pixinguinha. O que você vai fazer? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Enfim, voltando ao assunto música brasileira, o grande barato que a gente tem na música brasileira para melodia é o choro. E o choro, as melodias dele são muito completas com relação às harmonias. Então, as melodias são muito claras. Então, é sempre um material legal de se trabalhar o choro, porque, tecnicamente, ele tem uma dificuldade. E, ao mesmo tempo que ele tem a sua simplicidade, dentro da simplicidade do choro, ele consegue extrair o máximo de uma coisa que... Falando em simplicidade pelo fato de tudo que se desenvolveu no século XX, de harmonia, de música popular, enfim... Então, o choro tem esse tom mais simples, mas no melhor sentido da palavra simples, sabe? Ele tem um valor muito grande porque as melodias e as harmonias dele são muito bem casadas. Eu acho muito interessante procurar choros melódicos, como rosa. Aí você tem choros que são relativamente difíceis, tecnicamente, como espinha de bacalhau. Enfim, você pegar todo o repertório de Pixinguinha e todos os mestres de choro, você vai ter toda uma dificuldade técnica e uma beleza melódica que vale a pena trabalhar. Não só para você ter a técnica em dia, mas também para... Às vezes, a gente fica muito focado em escalas, arpejos, esse tipo de relação com o material musical. E todo esse material está dentro de um repertório desse, por exemplo, do choro. Ele está lá dentro, mas de uma forma muito mais musical do que, às vezes, a escala pela escala, o arpejo pelo arpejo. O choro trabalha muito com escalas e arpejos, mas de um jeito muito mais melódico do que, às vezes, a gente trabalhar escala e arpejo, sabe? A gente fragmentar o estudo e, às vezes, é um estudo mais musical. E só o fato do estudo ser musical, ele tira um pouco do peso de soar como um estudo, sabe? Então, tem essa relação... E acho que o barato também pode acontecer no seguinte sentido, né? Por exemplo, se você estuda uma melodia do bebop, por exemplo, isso vai ter uma característica, são utilizados determinados recursos. Quando você estuda choro, é outro papo. Então, eu acho que é interessante, ou quando você pega uma melodia do Fusion, né? É uma outra onda. E cada um reflete isso, cada um tem seu universo, cada um reflete a realidade de onde foi criado. Então, você pega o Fusion, ele já traz todo... O Fusion, fim dos anos 70, começo dos anos 80, começo dos anos 90, Ele já traz todos os recursos timbrísticos que o rock somou às formações, a guitarra elétrica já está estabelecida, os timbres, a modernidade nos timbres, os sintetizadores já estão estabelecidos. Então, ele é criado dentro desse contexto. O choro existia dentro de uma outra realidade. O bebop existia dentro de uma outra realidade com outros instrumentistas. Então, o tango, se você vai na Argentina, tem uma escola de tango, é uma escola musical muito rica, que às vezes fica até meio distante da gente, e que tem uma relação com música erudita, que eles têm esse apreço pela escrita musical, que às vezes a gente, com a música popular, a gente tem esse... a gente vai tocando, vamos tocar, vamos tocar. E eles têm uma concepção um pouco diferente, que também é legal de ser estudada, e tem a realidade deles. E isso acontece porque é uma criação muito mais relacionada com a música europeia, enfim. Então, toda música tem a sua particularidade. Então, a gente pode dizer quantas coisas você pode perguntar para aquela melodia que você está estudando, né? Total, total. Então, você tem... E voltando ao assunto choro, você tem um dicionário de música brasileira dentro do choro, que a fraseologia do choro, você está com a música brasileira, tipo, com todos os alicerces ali do que veio acontecer com a música no século inteiro. E isso acontece com todas as outras culturas. O tango... existe um tango moderno hoje, com instrumentos eletrônicos, enfim. Mas tudo tem um alicerce das suas origens. O jazz, hoje ele está todo misturado, mas ele tem os alicerces dele, e mesmo hoje, todo misturado, os alicerces são os mesmos. Os alicerces, sabe? Ninguém desconsidera a figura do que é, então, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, todos são alicerces para qualquer pessoa que vai fazer jazz. Então, acho que o legal de comentar é, para quem está estudando, para quem está se interessando pelo assunto, é escutar todo tipo de som, né? Se informar sobre os diversos estilos e perguntar coisas para aquilo que você está tocando, né? Escutar, eu acho que é... Assistir show e escutar música, independente da origem, ou escutar com o ouvido aberto, sem restrições, é uma das grandes escolas, porque você vai acumulando informação que, às vezes, você vai executar um... Às vezes, você vai executar um ritmo que não é muito familiar, mas, às vezes, está dentro do seu ouvido, lá dentro, e ele se torna familiar pelo fato de você já ter ouvido, não com o cunho musical de estudo, mas, de você já ter ouvido, já cria essa relação, né? Legal. Você vai tocar agora com o acústico, né? Isso, eu trouxe o acústico também para a gente fazer um som. Legal, bacana. Então, vamos chamar um intervalinho rapidinho, é só para o Igor pegar o acústico aqui com mais calma. A gente volta já. Promoção Imperdível do Gorila TV Digital Portátil Century Com tela de LCD 3.5 polegadas Recebe todos os canais de TV digital e ainda Rádio FM, alto-falante frontal integrado por apenas R$ 599,00 à vista ou em até 10 vezes de R$ 56,61,00 no cartão de crédito. No mundo do... Ah, estamos de volta. O Igor já está com o acústico nas mãos. E é isso aí. Vamos fazer uma junto agora? Juntos? O que a gente vai tocar? Não. Bom, vamos fazer um jazz. Já que a gente falou de jazz, vamos fazer um bebop do Parker, um blues em fá que se chama Billy's Bounce. Ok. E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Muito bom, muito bom. Divertido. É isso aí. O que você aconselha aí para a galera que está se interessando por tocar acústico, que já toca elétrico e tal? Qual que é o caminho aí? O... Pensando no lado de trabalho, o contrabaixo acústico abre muitas portas para você trabalhar com o contrabaixo em São Paulo, enfim. Música com música aqui em São Paulo, pelo menos o contrabaixo acústico sempre é muito requisitado. E existem alguns lugares que a gente acha, porque acaba que é um instrumento relativamente caro, de manutenção cara. Então, sabe, acaba que sempre é mais difícil você achar lugares para estudar. Enfim, os lugares acabam que são... A gente tem poucas escolas públicas municipais, estaduais. E, graças a Deus, as escolas públicas municipais e estaduais de música em São Paulo, elas têm contrabaixo acústico para você estudar. Então, é um campo. O grande barato é você... O contrabaixo acústico não pode ser muito encarado como elétrico. Não dá muito para você migrar pensando... Ah, eu toco baixo elétrico, então vou começar a tocar baixo acústico, porque fisicamente ele é muito diferente. Então, você tem que meio que readaptar as suas condições, quase que condições físicas, porque ele é um instrumento que exige de um jeito diferente. O elétrico, ele é muito mais... Ele acaba sendo um pouco mais natural pelo tamanho, pelo peso, pelo posicionamento dele no corpo. Você acaba que você consegue desenvolver com menos problemas estruturais, porque o contrabaixo acústico, sempre que você for estudar, você tem que estudar com um professor que leve em conta a sua anatomia, que te coloque numa postura correta para estudar, porque se você começa a estudar com um vício de postura no baixo acústico, passa, sei lá, dois anos, você já está torto. É difícil. Ele exige muito das mãos, então, às vezes a gente tem o instrumento elétrico, que ele sempre foi mais maleável, mais adaptado para... Ele sempre foi mais macio e aí cai no acústico. O acústico, ele tem uma diferença relativamente grande de tensão das cordas e de distância do que seria uma casa para outra. Também é muito diferente. A gente, teoricamente, quando você está tocando na região mais grave do instrumento, você não pensa mais do jeito que a gente pensa no elétrico, de um, dois, três, quatro, em digitação. A gente tem que meio que eliminar um dedo, porque as posições você não consegue afinar, tipo, abrindo tudo. É claro que se a pessoa desenvolve um jeito pessoal e afina tocando desse jeito, é completamente normal. É tranquilo. Existe essa adaptação. Mas, se você vai seguir uma escola um pouco mais regular de ensino, tem essas questões técnicas que são bem diferentes do elétrico, que o barato é que você adapta muito bem a sua digitação do acústico no elétrico, porque você fecha toda a digitação. Mas você não pode adaptar muito a digitação que você tem no elétrico para o acústico, porque aí fica meio inviável. Basicamente, por causa da relação que tem esses dois dedos, das distâncias dele. Então, a gente, tipo, toca tudo mais ou menos, dividindo tudo em três dedos e não em quatro, como a gente faz no elétrico. Legal. Interessante ressaltar aí para a galera que se interessa, né? O baixo elétrico, de alguma maneira, ele é muito mais próximo da guitarra, né? Se você for pensar na anatomia, na técnica. E eu acho que acaba que, como família mesmo, o baixo elétrico, ao mesmo tempo que o baixo acústico e o elétrico levam o mesmo nome, eles são de famílias completamente distintas, né? Porque a guitarra aparece meio que proveniente de tudo que foi a transformação de alaú, de violão, enfim. E o contrabaixo, ele já está estabelecido há muitos anos, há, sei lá, 400 anos. E ele vem da escola, ele vem da família do violino. Então, a família é completamente diferente do elétrico para o acústico, mas eles têm características muito parecidas com relação à afinação, à tessitura. Então, acaba que eles fazem a mesma função e têm o mesmo nome. Mas, se você pega a árvore genealógica de cada uma, cada uma está, tipo, numa relação... Eles são parecidos, mas ao mesmo tempo são distantes. São distantes, né? E por isso que o baixo acústico tem que ser tratado como um instrumento diferente do baixo elétrico, por causa dessa distância familiar mesmo. Agora, uma coisa interessante de ressaltar é que, de uma maneira geral, os baixistas que se interessam, quem se interessa pelo acústico, tem uma escola mais tradicional para estudar, né? Tem o lance das posições, tal, ou você vai estudar para uma onda mais jazzística, tal. E, até onde eu entendi, seu interesse vai também pelo caminho do groove, né? Pelo caminho percussivo, né? Como é que funciona isso? Vamos falar para o pessoal. É, tem esse outro detalhe também, que o baixo acústico também tem essa... É um instrumento que existe há muito tempo, mas ele também vem se desenvolvendo nos últimos anos, com o advento do baixo elétrico. Ele começou a invadir os espaços junto com a guitarra. Então, ele também começou a se desenvolver de 30 anos para cá, sei lá, 40 anos para cá, de um jeito mais, entre aspas, moderno, que é administrar o instrumento utilizando esses recursos que ele tem, que são muito percussivos, assim, sabe? Então, se você pega, por exemplo, na música cubana, o contrabaixo acústico, ele se adapta tão bem, porque ele é muito percussivo. Então, o casamento do baixo acústico com as congas e com o timbales funciona muito por causa dessa relação. Você pega no... A gente até acabou de falar do tango argentino. O tango argentino explora o instrumento de maneiras não usuais e existe meio que... A escola de tango argentino tem essas adaptações, sabe? O instrumento é usado como percussão mesmo, assim, sabe? Tem hora que o contrabaixo para de tocar para ser tocado como percussão. Você não quer dar uns exemplos aí para o cara entender? Eu vou mostrar umas coisas aqui. O grande barato do instrumento é você adaptar ele à sua realidade e administrando a técnica, enfim, colocando as coisas que você tem de legal, somando isso a essas ideias que podem surgir e essas adaptações que você faz, criando linguagens, enfim, fazendo... Tirando sons, além do som mais tradicional que a gente costuma ouvir, fazendo a função tradicional do instrumento, a gente tenta fazer essas adaptações. Eu vou dar um exemplo aqui de fazer um groove relativamente simples que tem muito desse lance percussivo e aí dá um molho já quase que rítmico e melódico para um groove de dois acordes simples que a gente faz e faz toda essa onda mais percussiva no instrumento. Porque ele tem muito recurso, se você bate nele, ele tem recurso, as notas mortas do instrumento soam muito bem, então eu vou fazer um lance aqui, espero que vocês gostem. Eu vou junto nessa? Essa daqui é a... Tá, então, vai lá. Tá, então, vai lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto